MÚSICA Oh, sim, estamos aqui com ele, proprietário ou próprio portário? Proprietário, proprietário, boa. É Pedro? Pedro Barreto. É que eu torço sertanejo ou não? Não, ainda não. Tem um pra vir daí? Tem um Texas lá também, fazendo propaganda, pode ir lá que lá tem um sertanejo pra quem gosta. Mas só fazendo propaganda pro concorrente? Pode, é meu? Já é meu também. O Texas é seu? Gente, então tô falando aqui, elegestor, o que você fez? Publicidade. Publicidade, é? Publicidade, é. Então é assim, se você quiser ver um samba, vem aqui. De que dia? Quarta, domingo tem samba ao vivo, e terça tem estanduete, mas sem samba. E sertanejo? Sexta e sábado no Texas. Gente, você tá vendo, é bom. É tipo o sedoro da Coca, da Skoll, ele vende álcool, vende coca. Mas se você quiser comer pra lá, que é nosso também. É nosso também? É nosso também. Gente, tem maquiaia sua também? É nosso também. É nosso também. Gente, o Texas Torn, é um clube, é isso? É o clube. Se quiser abastecer o carro, pode ver que é parceiro nosso, vai proibir uma ponta aí. Mas é amigo nosso, cara, do Galazinho. Pode vir. Gente, lembrando que hoje o jogo da Bélgica, o Brasil tá tomando um de dois, né? Pode perder. Não vai dar um tempo perto, né? Não vai, mas não virar as duas pra cá. Você tá mais pelo lado patroto que pelo bolonso? Seguem em um bolonso. Eu tô vendo que eu marco de coaxinho, meu Brasil. Tem que ter mais nada, né? Hoje não é coisa mesmo, né? Não, não. Tem que passar pra um povo de mim, isso não é bom se ofender. Não vai dar um tempo perto, mas não tá tarde só com o preço, né? Não tem água. O Pedro então transa. 2x0, foi um fracadíssimo. É pra gente, desde aí, ficar feliz. O que que se acha? Quanto a gente ganha? 7x2 pra gente ganhar. 7x2 pra gente ganhar. 7x2 pra gente ganhar. Eu falei 7x1 pra gente ganhar. 20x. Eu falei no Brasil. Ah, sim. Exato. Brasil, vou pro Brasil. Assim, quem que ele ganhar já perdeu. Ó, 7x2 pra gente ganhar. Ó, depois que terminar. Ó, cara. Se for 7x2, eu dou um presente pra ele, cara. E eu também nem vou contar aqui. Eu acho que ele mexe com alguma coisa. Imagina, gente. Obrigado aí. Olha pra uma parceria aí. Beleza? Gente, obrigado. Vocês sabem que a gente só vai aonde tem agito. E aqui, tem agito. Valeu, Pedro. Valeu, Pedro. Obrigado aí, viu? Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.